Você pratica musculação e me pergunta, consumir creatina aumenta a creatinina, que é aquele exame de sangue? E além disso, a creatina faz mal para os rins? Fica nesse vídeo até o final que eu vou contar isso hoje pra você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão, do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube Brasil. Hoje comentando sobre a creatina, que é aquele suplemento alimentar utilizado por grande parte das pessoas que praticam musculação, com a finalidade tanto de produção energética pelos músculos, pra dar mais força, como também para o ganho de massa muscular. Muitas pessoas entram aqui no canal e ficam com essa dúvida final. Eu comecei a tomar creatina e minha creatinina subiu um pouco, tá 1.4, 1.5. Isso é normal? O que eu devo fazer? Então eu separei as 5 perguntas mais importantes sobre esse assunto, e eu peço desde já que você acompanhe esse vídeo inteirinho até o final, pra você entender de uma vez por todas esse assunto. Resposta diretaça na lata, sem enrolação, é sim. Consumir creatina causa aumento da creatinina no sangue, porque a creatinina é resultado do metabolismo da creatina. Seja aquela creatina endógena que já está nos nossos músculos, ou seja aquela creatina que você está consumindo na forma de suplementos, ou ainda no consumo de alimentos ricos em creatina, como a carne. E pela mesma razão, nós devemos lembrar que também, quanto mais massa muscular a pessoa apresenta, maior vai ser o nível de creatinina cérica. E outra informação muito importante que vocês precisam ter nesse vídeo, é que creatinina alta pode ser indicativa de uma doença renal. Nós temos vários vídeos aqui no canal comentando sobre creatinina, temos até uma playlist e, por essa razão, eu peço desde já que você faça a inscrição aqui, ative o sininho das notificações e já vai deixando um like pra gente continuar nas próximas perguntas. Embora já tenha sido falado sobre isso, o fato é que não há dados na literatura que confirmem essa possibilidade da creatinina fazer mal para os rins, e além disso, existe uma vasta experiência no consumo de creatina pelas pessoas, o que sugere que o seu uso seja muito seguro, pelo menos para aquelas pessoas que têm uma função renal normal. Porém, ainda não se sabe quais seriam as consequências do consumo de creatina a longo prazo, e o chamado American College de Medicina Desportiva, ele recomenda que a creatina só deveria ser consumida por atletas bem desenvolvidos, adultos, e nunca por adolescentes ou crianças. Como eu acabei de falar, não há evidência de que a creatina faça mal para os rins, mas eu também falei que ela provoca uma elevação da creatinina, ou seja, uma elevação fisiológica, porque você está consumindo mais creatina. Então, a minha recomendação pra você, principalmente, que ainda não começou a tomar creatina, é que você vá ao médico e faça uma dosagem da sua creatinina, justamente pra você saber qual é o seu valor normal, qual é o seu ponto de partida. Então, se você tinha 0,8, no momento que você começou a tomar creatina, e ela subir pra 1,1, você vai saber que ela teve uma elevação de 0,3. Essa diferença do antes e depois é muito importante pra você saber se realmente está havendo uma elevação por conta desse consumo. E aí você me pergunta, ó, doutor Roberto, mas eu ainda nem comecei a tomar creatina e já veio alta creatinina, veio 1,4, o que é que eu faço? Neste caso, é possível que você tenha até algum problema renal, e por essa razão, nós recomendamos que você ainda não comece a utilizar creatina e você faça uma consulta com o médico nefrologista pra fazer uma melhor avaliação da sua função renal. Aqui nós devemos lembrar que a creatinina é resultado da metabolização da creatina pelos nossos músculos. Então, quanto mais massa muscular você vier a ganhar, mais creatinina vai ser produzida pelos músculos. E isso não significa que você tenha já uma doença renal. Pessoal, o maior perigo que eu vejo nessa questão é o praticante de musculação acreditar que sempre é normal ele ter a sua creatinina mais alta por estar consumindo creatina, por estar ganhando massa muscular. Na maior parte das vezes, realmente é isso mesmo, mas ele pode também estar mascarando um problema renal verdadeiro, um problema renal sério, porque como qualquer outra pessoa, ele pode desenvolver um diabetes, uma hipertensão, uma nefrite ou ainda cálculos renais como resultado de uma dieta mais rica em proteína justamente pra praticar musculação e ainda outras práticas abusivas que a gente pode comentar em outros vídeos que podem levar a problemas renais em quem tem esse tipo de prática. Então, a nossa recomendação é que quando você for começar a praticar musculação, como eu falei, faça um exame de base pra saber qual é o seu ponto de partida e eu recomendaria que vocês também fizessem pelo menos uma vez por ano um check-up clínico, um check-up renal. Não hesitem em consultar um nefrologista, pois muitas pessoas podem estar pondo sim os rins em risco e aí quando vai descobrir o problema já é tarde demais. Então, sempre o nosso foco aqui na prevenção deve ser lembrado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. se você gostou aqui desse conteúdo, não se esqueça de fazer a inscrição no nosso canal, ativar o sininho das notificações, convide seus amigos, vocês que têm aí academia, que vão pra malhação. Nós estamos juntos, somos favoráveis à prática, mas de uma forma segura. Então, convide mais pessoas a se inscreverem aqui pro nosso canal crescer e trazer mais informações úteis como essa para todos vocês. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço pra vocês.